Olá, como tá você? Câmera nova, ano novo, estamos aqui. Hoje eu queria falar sobre algo que todo mundo tem que passar um dia. Expectativa se ele gosta ou se ela gosta de você. O medo de ser rejeitado. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais... Tá filmado? Bom, hoje eu queria chamar os meus amigos para falar sobre namoro. Ô Marcos, o Lu fica falando que eu sou bevê. O que é bevê? É normal quando a gente chega de uma certa idade, querer compartilhar a nossa vida com alguém. Isso se chama namoro. Eu não encontrei na Bíblia a palavra namoro. Então eu não deveria conversar sobre isso. Esse assunto é complicado porque a gente tem alguns absolutos que não são. Por exemplo, há uma gêmea. O que ela diz? Que existe alguém específico para você. O grande problema de pensar assim, se você um dia passar e não perceber que essa pessoa era para você, ou você namorou a pessoa errada, você vai ser infeliz para o resto da vida, porque, na verdade, a sua alma gêmea não foi encontrada por você. Deus, em vez de separar alguém, ele te separa a princípio. Você tem que muito mais se focar no princípio do que na pessoa. Eu acho legal você, mais ou menos, mentalizar a pessoa que você quer para a sua vida. Eu já sei o que eu quero. Loira, olhos verdes, bustos fartos, bombons, cintureia, animais. Uma vez eu li o seguinte, que as mulheres casam com os homens pensando que eles vão mudar. E eles nunca mudam. E os homens casam com as mulheres pensando que elas nunca vão mudar. E elas mudam. Isso é verdade. Queremos sempre estar jogando para Deus as nossas responsabilidades. E a gente geralmente quer pegar de Deus a responsabilidade dele. Minha irmã, eu tive uma revelação que você ia ficar comigo hoje à noite. O segredo é você fazer a sua parte. A responsabilidade de procurar é sua. É sua. Não tem isso que Deus vai lá e vai segurar na mão de quem você está tão orando e pedindo. E vai trazer na mão e vai falar, olha, essa é para você. Ou esse é para você. Isso não existe. Não vai acontecer. E hoje a hora é com ela. Não, não. Se você fizer a sua parte, Deus traz a mulher, sim. Em cinco dias. Se ela morar na grande São Paulo. Faça a sua parte. O que é? Hora de olho aberto. Lá vem você querendo romper com as estruturas eclesiásticas. Se hora de olho fechado é melhor. Você te presta mais atenção. Fique olhando quem são as pessoas que mexem com você. Quais são as características que você gosta. Procure. Tá difícil. Talvez a sua namorada está muito mais perto do que você pensa. Gosto muito da música do Jota Quest que fala... Eu nem lembro como é que a música fala. O amor pode estar do seu lado. Pum, 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 pum. O amor... Bom, tem um outro problema que é muito comum acontecer. Um nível de exigência muito alto. Eu sempre costumo dizer que a beleza tem seu preço. É fundamental uma boa roupa e um bigode aparado. Tirando o caso das mulheres. Ó, ó. Mulher de picote nem o diabo pode. Se você quer comprar essa mercadoria que a televisão fica expondo, eu acho muito legal que as novelas da TV e essas coisas não tem gente pobre, não tem gente feia. A todo mundo que trabalha nas casas, operários, as madame, tudo é bonito, né? É interessante. É uma grande propaganda da perfeição, da estética, do hedonismo. E a gente fica comprando essa ideia. Tem umas pessoas que nunca vão namorar porque o nível de exigência é lá no alto. Dizem que mulheres se interessam por caras engraçados. Pó o nariz. Beleza é fundamental? Quem fala essa porca ali? Eu acho que beleza é importante, mas não é fundamental. Às vezes você conhece alguém, a pessoa é linda, maravilhosa. Quando você vai conhecer melhor, por ela ser tão chata, tão arrogante, tão tudo de ruim, ela começa a ficar feia pra você. E o inverso também. Às vezes você conhece uma pessoa, a pessoa é ferrinha, a pessoa não agrada tanto, mas ela é tão legal e tão especial que ela se torna bonita. Ó, com a amada Tereza de Calcotar isso não funcionou não. Eu não pegava! A nossa lista de exigência deve começar com quem nós queremos dividir a nossa vida. Quais são as características do coração dessa pessoa? A síndrome do príncipe encantado deixa muita mulher encalhada. Ela pensa que o cara vai tirar ela das suas dores. Não existe príncipe encantado. Eu fiz uma longa pesquisa de pessoas encalhadas. Eu conheço bastante. Quanto mais você se preocupa em agradar os outros pra arranjar namorado, pra arranjar namorada, mais as pessoas não querem ficar perto de você. Deixa eu tirar meu picote. Eu desencaro? Parece que essa preocupação, essa ânsia de querer namorar, eu preciso agradar, e aquela pessoa fica tão falsa, tão fake, que ela começa a repelir as pessoas. O legalismo do Lu é repelente. Estar em paz consigo mesmo é afrodisíaco aos outros. Tô relaxado. Pode chegar, mina. Às vezes as pessoas falam, nossa, é impressionante. Só foi arranjar namorada que apareceu um bocado de outras. É porque quando você arranja uma namorada, você ficou tranquilo e em paz. Por um outro lado, você pode descansar e ter paz. Porque eu quero dizer que Deus se preocupa com o seu namoro mais do que você. Esse é um desespero. A gente pensa que Deus tá nem aí. Deus tá preocupado com a alma. Como é que você vai adorar. Não é isso. Deus se importa com você todo. E principalmente com quem você vai compartilhar a sua vida. Deus está procurando com você. Eu me lembro quando eu tava já namorando uns 3, 4 anos e acabou o namoro. Fiquei arrasado porque a menina com a qual eu acabei, ela se arranjou na vida, continuou. E eu estava lá sozinho, triste. Me lembro que eu fiquei frustrado, revoltado comigo e com Deus e com todo mundo. Falei, não é possível que isso vai acontecer comigo. Em um carnaval, eu sentei com um pastor amigo. Comecei a falar pra esse meu amigo, bem mais velho que eu, o tanto que eu tava frustrado, o tanto que eu tinha dedicado minha vida pra Deus, tinha viajado, feito seminário. Eu queria simplesmente que Deus me desse uma namorada pra que eu pudesse ficar em paz e fazer o meu trabalho. E depois de umas 2 horas de conversa, eu só queria que ele falasse uma coisa que quase todo pastor fala. Deus tem alguém especial pra você. Pô, e aquilo ia encher o coração. Eu falei, é verdade, não sei por que eu tô preocupado. Em vez de falar isso, ele olhou pros meus olhos e falou, Marcos, eu preciso perguntar uma coisa pra você. Você é convertido em Cristo? Ele falou, não é possível, esse cara não ouviu o que eu falei nas últimas 2 horas, o tanto que eu tenho dedicado minha vida, o tanto que eu tenho importado com as coisas do reino. Ele falou, não, 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 Marcos, você não tá entendendo. Você já entregou o direito de casar pra Deus? Ih, isso chama e o nuco! Não! Eu falei, Deus não ia me impedir uma coisa dessa. Ele falou, não, se você não entregar tudo, até os seus direitos, você não entregou a tua vida pra Deus. E aí eu fiquei pensando, o único direito que você tem é da perdição. E Deus deu tudo naquela cruz. Naquele dia eu não dormi, naquele dia eu não tive paz. Mas aquela falta de paz fez eu entender uma coisa muito importante na minha vida. Tudo que eu tenho é lucro. Não posso exigir nada. O que eu tenho que fazer é me importar com os princípios certos que essa pessoa tem que ter. Aí a hora que ela aparecer, aí sim, vai ser a pessoa certa pra mim. Todo mundo já sabe que dá pra dar joinha, se inscrever no canal, fazer comentários no blog, seguir no Twitter, tantas propagandas. Ó, quando vocês forem fazer os seus comentários, se lembra que eu sou o único palhaço aqui, viu? Eu gostava de uma menina, mas quis ficar dois anos orando com ela. E aí depois de um tempo ela ficou com um cara que não mora tanto que nem eu. Mulher pecadora.